Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Eu vivo pela fé, e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Eu vivo pela fé, e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer, nem desanimar E como aquela mãe que não desistiu Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus É pra dizer que te pertenço, Deus O levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer, eu sou de Deus É pra dizer que te pertenço A minha história É pra dizer que te pertenço Você mudou a minha história Você mudou a minha história Isso é pra dizer, eu sou de Deus Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E levantar Das minhas mãos